Hey, what's up? E aí? Prontos para aprenderem mais uma expressão idiomática em inglês? Essa do título, né? A fly in the ointment. A fly in the ointment. O que isso significa e como usar essa expressão é isso que você vai aprender aqui. Mas não é só isso, não. Você vai aprender também outros Changs of Language que a gente usa com o mesmo sentido dessa expressão idiomática. Enfim, quanto mais vocabulário você tem, mais ainda você fica com o seu inglês na ponta da língua. Então, siga assistindo. Ok, o que significa a fly in the ointment? Bom, eu sempre gosto de contextualizar. Dizer assim, olha, a situação é essa e aí a gente usa a expressão. Então, acompanha comigo aqui o raciocínio. Imagine que você foi convidado para ir a uma festa. Só que nessa festa vai estar a Joyce. E você e a Joyce, digamos que não são assim muito amigos, né? Não tem uma afinidade muito grande, tem um desentendimento, alguma coisa. E aí você quer dizer algo assim, ó. Em português você vai falar assim. Eu quero muito ir à festa. A parte chata é que a Joyce também vai estar lá. Quando a gente pega essa expressão, a parte chata, a coisa ruim, né? Que estraga um outro evento, alguma outra coisa. Em inglês a gente chama isso de fly in the ointment. Fly in the ointment. E essa frase, esse contexto que eu narrei aqui pra ti, vai ficar assim em inglês. I really wanna go to the party. The fly in the ointment is that Joyce will be there too. Então, a gente usa esse fly in the ointment pra dizer a parte chata, a parte ruim, a parte desagradável de uma situação é essa aqui. Ok? Deixa eu te dar mais alguns exemplos. Como sempre, eu estou lendo exemplos tirados do meu site, inglesnapontadalingua.com.br O link pra essa dica tá na descrição aqui abaixo ou no card que vai aparecer aqui. Lá você confere tudo na íntegra sobre the fly in the ointment. Ok? Vamos lá. É um exemplo grandão esse primeiro, mas vai te ajudar a entender. Acompanhe a leitura aí. Em português, não vejo a hora de chegar o domingo. O único problema vai ser o fato de que terei de sentar ao lado da minha sogra. Vê que aqui eu traduzi como o único problema. Mas poderia ser a parte chata, o inconveniente, né? A coisa ruim é que eu vou ter que sentar do lado da sogra. Gente, isso é um exemplo, tá? Mais um aqui, ó. The delay in the delivery of our appliances was a fly in the ointment during our kitchen renovation. Em português, a demora na entrega dos eletrodomésticos foi o inconveniente, foi a parte chata, foi o problema durante a reforma da cozinha. Então, essa é a ideia de fly in the ointment. Só que é o seguinte, tem outros chunks que a gente usa em inglês para expressar essa ideia e você vai aprendê-los agora. Papel e caneta na mão, porque tem coisa legal para você anotar. É sempre bom você aprender um pouquinho mais sobre como dizer algo em inglês. Porque nem todo mundo conhece as expressões idiomáticas. Então, ter um pouco mais de vocabulário ajuda você a comunicar melhor as suas ideias. Então, nesse caso, você pode usar E aquele primeiro exemplo que eu usei no começo do vídeo vai ficar assim, ó. A gente pode trocar the only hit, né, trocar a palavrinha hit, na verdade, pela palavra problem. The only problem is that... Ou a gente ainda pode dizer The only drawback is that... The only glitch is that... Tem várias maneiras de a gente dizer isso aí. Só que, vou ser bem sincero com você, Se você falar the only hit is that... Todo mundo vai entender o que você quer dizer, ok? Então, anote isso no seu caderninho de vocabulário. Procure por mais exemplos. No meu site está cheio de exemplos com essas expressões, com esses chunks of language. Isso vai ajudar você a ir se acostumando com elas E, claro, ficar com o seu inglês na ponta da língua. E aí, gostou de aprender mais essa expressão idiomática em inglês? E, claro, os demais chunks que você pode usar no lugar dela? Então, se você curtiu essa dica, Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Interaja com o canal, porque assim você me ajuda também. E se você é novo aqui, ou nova, e ainda não se inscreveu no canal, Inscreva-se, toque no sininho, siga-me nas redes sociais, Porque tem muita coisa legal rolando para ajudar você a ficar com o seu inglês na ponta da língua. Tem as aulas de segundas-feiras, a partir das 20 horas e 20 minutos, pelo horário de Brasília. São as aulas em inglês com chunks, de graça. Se você clicar no link que está aqui abaixo, né, para se inscrever, de graça, de novo, Você vai entrar nos nossos grupos de WhatsApp, E vai receber o material em PDF e áudio, de novo, gratuitamente, da aula do dia. Portanto, é uma oportunidade para ajudar você a aprender inglês de maneira eficaz, E, claro, desenvolver a sua fluência em inglês. Não fique de fora. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo.